A senhora tem dúvida com referência a alguma doença, alguma queixa, dor de cabeça, bicho de pé, dor de barriguinha? Tem alguma coisa que a senhora sinta, que a senhora queira me perguntar? Ontem mesmo eu passei mal no ônibus, uma falta de ar, uma falta de ar. Tô fazendo todos os exames de coração, esses negócios, sabe? E é assim, um dia é uma dor aqui, se eu andar assim de pressa aqui, eu caio, é pressão alta, é pressão baixa. Essa falta de ar que a senhora sente, provavelmente em função desse calor e da sua pressão alta. A senhora tem que estar sempre analisando essa pressão arterial, não pode deixá-la subir e tomar sempre os medicamentos direitinho. Eu tomo, eu tomo remédio de pressão, remédio diurético, eu tô sempre tomando, não posso ficar de jeito nenhum sem. E a senhora me disse que fez uma avaliação do coração e que tá tudo certinho, não tem problema do coração, tem problema de pressão. É, de pressão, o médico disse que o do coração quando me dá, essa dor que me dá, que eu vou lá pro evangélico, tô lá internada, ele disse que é emocional. Sim, sim. Por que que é emocional? Porque o emocional também deve subir a pressão da senhora. Então a senhora policia, a senhora vigia essa pressão, não deixe ela subir, sempre evitar esse calor que tá fazendo muito calor, sombrazinha, tomar sempre uma aguinhazinha e relaxar o espírito pra manter essa pressão boa. É isso mesmo, que é tão difícil a gente relaxar esse espírito. A gente tem que tentar. É, a gente tem que tentar, né? Não tem... Não é verdade? Com certeza. Abraço pra senhora. Gostei, eu adorei. Um beijo. Se cuida aí, garota, pra gente se encontrar com 120 anos. Com certeza. Com certeza.